Então aqui ó, mais um treinamento do cladóide pra ele baixar pra cima do palanque, né? O palanque tá aqui, onde eu quero que o cladóide, igual que a lajade ele tá fazendo ali. Aí eu vou puxar esse daqui também, da mesma forma do outro, vou fazer aqui com a mão só, mas dá pra fazer, ó. Olha lá ó, vai chegar num ponto que ele vai soltar, onde tem que soltar ali, vai ser só esse tanto que eu vou fazer. O que que eu vou fazer aqui? Nessa parte daqui, eu vou colocar um parafuso de um lado, um parafuso do outro lado aqui, e prender... Ah, eu uso uns balde velho, balde né, daquilo de tinta, eu corto as tiras e faço e prendo, vou mostrar um ali pra vocês verem como é. Aqui são as tiras, né, feitas de balde velho. Aí o parafuso, bota uma bucha, parafuso, pra fazer a altura que eu quero. Uma hora que eu tiver fazendo uma, eu vou filmar pra vocês verem. A mesma coisa. A melhor maneira, que depois que ele vai enraizando na parede ele fica bem feio. Esse aqui eu uso uma tira só. Aqui, uma tira só, vindo aqui. E fui colocando os parafusos e segurei. Foi a melhor ideia pra colocar de um olho. Aí esse ficou assim. Já vai entrar o parafuso ali, ali. E esse aqui, foi um enxerto feito com a legumeira aqui ó. Da Jade também, a Jade colocou todos os enxertos rápido. Jade White, Alto Fertil também essa. Aqui. E essa aqui é da Vietna Mense. Da Vietna Mense. Que eu amarrei aqui, que ele rachou ali a parte suculenta. Rachou ali. Já resolvi deixar assim. Ele vai cicatrizar ali, depois eu vou baixando. Aqui foi de uma outra Jade. Também enxerto feito com a legumeira, que eu já mostrei naquele vídeo lá. Aqui ó, a Jade saindo aqui. Fiz a poda de formação de copa. Aí ela vai começar a sair os braços aqui. E ó, o que eu falo ó. Nunca jogue fora o seu produtor de gemas né. Onde você tira as suas gemas. Aqui é da onde ele saiu ó. Da madeirinha em cima. Ele saiu um broto. Tá saindo até outro do lado. Isso daqui é uma Vietna Mense White. Que eu tirei pra fazer os enxertos lá. Que tem lá os enxertos lá que já vingaram dela. Eu falei, não vou jogar fora não. Coloquei ele encostado aí. Ele subiu aqui. Já chegou no palanque. Daqui a pouco eu vou quebrar a pontinha ali. Quando ele chegar dessa altura aqui. Vou quebrar a pontinha aqui pra ele sair. A formação da copa também em cima do palanque. E essa outra aqui. Falei até com o Simone. Eu não lembro. Porque apagou. Se é Catarina ou se é Vênus. Que também eu fiz o enxerto. Tirei aqui ó. Repelei tudo. Tirei todas as gemas. Mas não quis jogar fora. Coloquei fincado na terra. Saiu um brotinho aqui. Já vou bem tomar café. Saiu um brotinho aqui. Que já virou um brotão. A umbração também tá chegando no palanque aqui. Igual aquela vietnã-mense. Exatamente na mesma época. No mesmo dia eu terminei de tirar os enxertos. Coloquei na terra. Do mesmo tamanho as estão. Desenvolveram muito bem. Quando chegar aqui também dessa altura. Vou dar a poda de formação de copa. Então. Melhor não jogar fora. Você tira as gemas pra fazer os enxertos. Não joga fora. Aí eu fiz um teste também. O pessoal usa muita branca pra enxerto. Eu também uso. Meus cavalos são tudo da branca comum. Que eu ganhei de presente do meu amigo Agostinho. Entendendo? E aqui eu fiz um enxerto. De uma Isis. As formigas começaram a dar uma comida. Mas eu botei o remédio também. Salvei. Tá aí. Vamos ver se vingar. Porque pra um claduário vicioso desse bonito. Eu ia arrancar aqui. Igual eu fiz com esse aqui ó. Que o broto saiu embaixo. Subiu a vietnamense white essa. Eu fui e arranquei aqui. A vietnamense white também. Ele saiu o broto embaixo. Eu fui. Deixei e arranquei. Eu ia fazer a mesma coisa aqui. Eu falei. Ao invés de eu fazer isso. Eu vou colocar um enxerto aqui na ponta. Será que vai estimular? Vamos ver. Será que vai estimular a fazer a ligação com a lenha do claduário. Vai sair um broto? Tomara. É uma tentativa né. Testes que a gente vai fazendo pra descobrir se dá certo. Então gente. Passaram dois dias. Na verdade três dias né. Que eu tinha pensado em tirar ontem. Com dois dias mas não deu. Por que? Se você deixar. Depois que você puxou. Ele se curvar muito. Que ele vai querer continuar se curvando. Aí quando você for puxar aqui. Ele vai rachar aqui ó. Nesse local aqui. Então você tem que ir treinando ele. Do jeito que ele não racha ele. Ele vai ficar meio com uma curva ali nesse momento ó. Vai até aqui. Pra ele não quebrar. Passaram três dias. Daqui a dois ou três dias de novo. Eu vou puxando até ele deitar no palanho. Entendeu? Puxei mais um pouco. pra ele deitar a gente colocar aqui. Mas é isso. Continuando ó. Ele vai deitar aqui ó. daqui a dois dias ou três dias eu vou filmar de novo pra mostrar pra vocês aquele treinamentozinho que eu vou mostrar umas partes ali no vídeo ele já tá aqui, aí aqui como ele ficou pra cá, tá vendo? eu faço um torcido aqui pra virar ele pra baixo, uma torcidinha pra virar essa ponta pra baixo aqui foi o enxerto da Venus, feito bem no topo do cavalo esse cavalo enorme aqui que me deu também foi esse meu amigo Agostinho, vizinho nosso aqui ó, o enxerto saiu daqui, feito com aquela minha ferramenta que eu criei, aí quando chegou aqui eu dei a poda de formação de copa, aqui foi o enxerto, aqui eu dei a poda de formação de copa, ok, aí já sai um broto aqui, já vai sair outro, já vai sair outro, começa a ficar estufadinho assim que vai sair broto ganhou uma comida de formiga aqui também, esse, deve gostar né, da Venus também, porque elas só estavam atacando a branca até agora, aí deram uma comidinha aqui, mas nada sério não, não deixou lesão não isso aí, o treinamento dos cladóides e a poda né, de formação de copa é muito importante essa jade aqui, que tá subindo aqui, também é a poda de formação de copa, já saíram dois brotos pra lá aqui ó, essa aqui é a orejona, que tá vindo do enxerto também do outro lado aqui, aí pra cá morreu, que eu fui tentar baixar ele quebrou, na hora de fazer o treinamento, se você puxar muito ele quebra, quebrou na base ele foi apodrecer também também é a poda de formação de copa aqui ó, essa jade que tá vindo aqui do enxerto aqui de trás ó, tá vindo desse enxerto sobe aqui, aí dei a poda aqui ó, de formação de copa, aí saiu esse broto aqui pra frente e tem mais dois brotos novos saindo aqui tudo pra direção que eu quero, vindo pra cá, pra esse lado do palanque aqui também ó, foi uma poda de formação de copa, essa daqui é a Vietnamense White aí saiu esse broto aqui, serpenteou por aqui que eu fui, já tirei aqui, que eu quero também que saia mais dois brotos pra cá e aqui essa outra ponta aqui também é dela ali também recebeu uma poda de formação de copa, já saiu um broto também ó, eu dei a poda da formação de copa né aqui ó, o enxerto da jade que veio aqui do cavalo né o enxerto da jade veio, eu quero que a forme né, a copa se forme em cima desse carrinho aqui poda de formação de copa, aí daqui já saiu um, espero que saiu outro aqui essa Delight aqui ó, ó, essa aqui é uma Delight também, enxerto aqui ó enxerto subiu, já tirei dela também vários enxertos que eu fiz de gêmeo ela saiu aqui ó, o braço pra cá da poda de formação de copa e ela vai sair agora um outro braço aqui ó ela vai sair um outro bracinho ali isso aqui ó, também é uma amarela colombiana que eu enxertei aqui isso aqui que ele fez foi a formiga gente ó alguns enxertos eu perdi que entre o cladódio de cavalo e a jena algumas formigas comeram, alguns enxertos foram comidos aqui isso aqui, eu acho que ele tá com uma ligaçãozinha ainda aqui vou deixar pra ver aí eu dei a poda de formação de copa aqui ela é aqui e aí já saiu esse broto aqui que eu tô guiando fazendo o treinamento dele pra cá eu quero que ele caia aqui naquele de lá eu falei que se você esperar muitos dias e ele curvar muito pra cima o problema é esse, esse aqui ele curvou muito pra cá que eu deixei passar uns 5 dias da primeira amarração que eu tinha dado aqui aí ele curvou, aí quando eu fui levar pra lá ele rachou aqui mas você para antes, entendeu? aí aponta aqui agora ó já vou dar mais uma chegada pra cá pra ela descer ali ó aqui eu tô treinando com a dod ó tá vendo? já abriu mais um pouquinho a fissura eu deixei ele curvar muito pra cima ele vai cicatrizar ele cicatriza aqui depois não tem problema eu quero guiar, olha que ele passe por aqui por baixo desse cladode que tá ali essa daqui é da Delight tá vindo daqui essa daqui é Catarina essa daqui é uma Catarina essa daqui é a Maxupa foi o enxerto mais demorado pra sair o broto, Maxupa é o que mais demorou aqui também ó essa Catarina eu dei a poda aqui ó de formação de copa dela pra que saísse pra cá e pra cá subiu um pra cá eu vou guiar ela ali se sair outro eu vou guiar pra cá e aqui também parece ser uma Delight também dei aqui ó a poda de formação de copa pra que saia as gemas né eu jogue pra cá tudo nesse carrinho aqui cortei umas rodas eu levo aqui sempre pro sol pro sol os dias tão meio chuvosos mas tô sobrevivendo também ó uma poda de formação de copa que eu dei aqui chegou aqui no palanque é uma Jade que foi enxertada aqui ó no topo do cavalo enxerto foi no topo do cavalo aí saiu daqui chegou no palanque eu dei a poda aqui de formação de copa aí já saiu esse broto que na verdade ele já parou até de crescer que arredondou quando arredonda a ponta assim ele geralmente dá uma travada no crescimento aí sai outro broto aqui ó aí quando ele tá com a ponta bem fininha assim ele desenvolve bem foram os dois brotos que saíram depois da poda de formação de copa que eu quero que ela venha pra cá como sempre coloco várias variedades no mesmo cavalo esse aqui foi o enxerto que eu consegui salvar das formigas peguei no dia que as formigas estavam aqui não ataca eu coloquei remédio mas eu perdi vários depois eu vou mostrar alguns ali então parece flituante elas começam a comer aqui e comer aqui elas gostam da do cavalo que esse cara aqui é polpa branca ele é mais doce eles só atacam ele qualquer outra que tiver no chão eu não vi atacar nenhuma só vi atacar essa que a gente usa de cavalo polpa branca comum isso daqui é uma Isis é um enxerto de golden Isis aqui eu vou fazer também mesmo que eu fiz ali agora o treinamento do cladoide eu vou pegar mais ali olha lá você tem que ir até o momento que ele não quebre olha quebrou olha lá ele não quebrou o tronco interno né a lenhazinha dele mas quebrou a parte suculenta então vou vir só até aqui aí depois que ele cicatrizar ali eu vou e continuo a descer entendeu acho que eu vou até prender ele aqui olha vai ser isso vou pegar alguma coisa ali e vou prender também olha chegaram aqui no palanque daí a poda de formação de copa só que nesse caso aqui eu tô fazendo uns testes dei a poda de formação de copa e coloquei os enxertos nas gemas ponta da da muda aí vamos ver como é que vai ficar se vai sair desses enxertos do topo né da formação de copa se vão sair já do enxerto fazendo uns testes né vamos ver se dá certo tá certo começou a mudar de cor a pitainha da primeira flor que saiu do cavalo gente aqui ó é essa não cresceu muito né a primeira que deu no cavalo aqui vou colher ela pra vocês ó vou colher rodando aqui ó saiu ela já tá madura porque ela saiu até a caixa aqui já apareceu até o fruto a polpa ó vou mostrar pra vocês deu bem pequena é do cavalo essa vamos ver como é que ela tá eu sei que é branca que os cavalos são brancos ai que linda ficou bem pequenininha mas tá bem madurinha ó tá linda linda prova vem ai delícia bem madurinha docinha muito doce docinha com azedo leve toque de azedo no delícia gente doce azedo essa é a primeira pitainha nossa que deu do cavalo que a gente faz os enxertos é a branca comum né tá docinha com leve toque de azedo mas já começou nossa primeira pitainha valeu gente até jabuti gostaram da pitaia gostou da casquinha molinha madurinha ó que delícia que delícia hein casquinha de pitaia é pitaia mamãe madurinha molinha bonita